Ai, Fletôfia! Olha esse pé, Fleta! Pé cascudo! Pé sujo! Pé mal cuidado! Pé que usa Crocs fica assim! Esse pé merece uma punição! Esse pé merece ser esfolado vivo! Pé que usa Crocs tem que ser punido! Eu odeio pé que usa Crocs! Esse pé é meu! Pé que usa Crocs eu não gosto! Pé sujo! Pé mal cuidado! Fê! Você protege a mamãe desse doido? Lê Maria da Feta! Ninguém morde tua mamãe! Ninguém pega tua mamãe! Só você que pode morder a mamãe! Lê Maria da Feta! Pé que usa Crocs tem que ser punido!